Pronto, agora é sim Momento de oração Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Bom, hoje em dia Clara, entra Desculpa aí pela demora, viu galera Agora eu vou ir vendo aqui Ao longo do vídeo Se vai gravando de boa Viu gente? Desculpa por ter atrapalhando um pouquinho o vídeo Mas isso é isso Eu vou vendo Pouquinho em pouquinho pra ver se o vídeo tá gravando Agora é só A sorte Eu já tô gravando Oi gente, eu botei pro boneco caminhar pra trás Não pra frente Bom Desculpa aí gente Também Não vou gravar muito vídeo com áudio Tá bom galera? Porque Eu queria Alguma coisa que pudesse pegar O áudio dos meus amigos melhor Então desculpa aí Por gravar todos os vídeos com áudio Espero que vocês gostem desse vídeo Tá bom? Tá bom? Bom né? Por enquanto tá de beleza Tranquilo Ui Não, 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 não Ele pode morrer e a pessoa não Eu vi Quando a hora que a pessoa dá rasteira ou soco no meu Eu que vou pra cima A pessoa fica pra baixo Então sempre cair no voz A pessoa vai ficar pra baixo Eu sei o problema É que às vezes Você pode ficar pra baixo E a pessoa pra cima Entendeu? Aí às vezes não é desvantagem Quem perder Oh gente Quem perder Tem que se captar É Eu já tô se captando Porque eu também não tenho escola Porque eu tô gravando vídeo Pra ficar legal pra eles Ai que sinal Any fear in my day game To la mi To la mi To la mi Bum bum Loro Rasteira Sou o melhor Sobrevivemos Foi ao contrário Miguel pensou que Pedro Ia sobreviver E pensou que eu ia morrer Só que Pedro que morreu E eu que sobrevive Eita Carreira Pelo visto eu resolvi Adobe.com.br Barra Arroba Olá Claytonzinho Barra Adobe Barra Gomes Barra Gomes Vai mobile Vai mobile Eba Mobile Mobile Pronto gente Voltamos Aqui Vou convidar eles Pra gente Outra partida Bota meu boneco Pra andar pra trás Tá é doido de andar pra frente Só lá todo tiroteio Vem pra trás Tá é doido Copyright Não não YouTube Você não viu nada Mata Não 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 pode Dá copy Rigit No vídeo Banana Ah Oi gente Pera aí Gente Eu tô falando com o pessoal do YouTube Pera aí Pera aí Galera Pera aí Faça o silêncio Que eu vou falar com o pessoal aqui do YouTube Porque eles são muito legais Olha Que você tá assistindo esse vídeo Presta atenção Que eu vou falar Eu vou Começar também A gravar vídeos De Ultimate Custom Night Tá bom Então espero que vocês gostem Pronto Bora continuar agora Eu tô aqui do outro Pera aí Ô gente Eu vou logo Tacar aquela bula De recuperação Viu Eu vou tacar aquela bula De recuperação Aqui 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 Pedro Eu chorava que Não ia morrer Eita Morreu Foi igual Bola Terminado Pera Pera Ui Sim Laburinto Go 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 Labum Bum 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 Não Só tem eu O teu Ui Voltamos Vocês esperam aí acabar Voltamos gente Aqui mais outra partida Bora lá Eu só estou esperando o nosso amigo entrar Clara, você vai? Clara não vai Meu Deus É uma pessoa mais indecisa que eu já vi na minha vida Bora, vai jogar Outra Água é a coisa perfeita Muito boa para fazer Bebê Clara Clotinha Estosina Yes Clotinha Hum Oh, oh, oh Pull Pull Puller Bebê Olha a desvantagem aí do coração O bote O bote Bebê Não fez não Eu estou por trás do bloco Olha, mas se era o coração Ele tem uma desvantagem aí É meio bugado também Não, gente Não fez nada Desse que aconteceu Eu ia dar soco No bote De dois na verdade E acabou pegando em leva Deu a hora de esconder que é ele bonito Vezinhos mais Não, 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 não pode pode falar nossa 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 assim você me nota porque eu te matei eu te matou no laser aí ó voltamos galera como é o nome estou fixe a gente sempre vai ter um bote para ajudar a gente gente olha eu tenho um lollipop aqui no meu computador deixa eu ligar aqui o ledzinho do lollipop é assim ó essa lollipop apetei todo o juiz indo a partida não é a proposta é bem calma aham vem cá Mr. Fish! Não não Mr. Fish is the carcamando Não me dá soco, não me dá soco Vai lá Me coroa Me coroa Gente, não me dá soco, eu vou fazer esse batido Ele morreu Ele ia morrer do cocô Olha, olha minha coroa Não, não, Mr. Beast Olha Ha, ha Ha, ha Lame, corola Piqui, poqui Bom, fã Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não O, ai, ele faria já assim Não, não, Mr. Priest não fui eu sei que você não me subiu eu tô com o meu gostinho de soja ganhando eu tô toda hora eu tô toda hora já voltamos estamos aqui para mais outra partida vou botar meu boneco para andar para trás vou aqui para ajudar vem aqui para ajudar né para irritar como a gente vai uma partida de 32 pessoas no block dash ai meu deus que sono horrível que eu estou tendo não gente eu vou eliminar o bate no coração posso ok não brincadeira não me dá tempo o bote está de iniciante caraca eu achei que o bate estava de banana eu tenho esse da banana eu só não uso que eu acho ela feia nem tão não Mr. Pink eu sei o que você poderia fazer viu ah não peguei você foi não isso olha o Mr. Pink que está القe集 lá bate e soprar papé hit Almei ancone não eliminei eu que tenimit tą ahhh ai Davui iLengue ahhhh ai Bolu meu DEUS que bom Piorqile quilo piorqile p Connorqile isso comigo e ainda morreu primeiro a desvantagem, por isso que você tem que ir jogando a pessoa no laser, em vez de jogar no limbo, senão você que morre primeiro. Acesse! Já mudei, vei! Já mudei, pode aceitar. Eu não sei o que aceitou. Pra você, Miguel. Não, vei, já mudei pra você, gente. Não, meu Deus! O bote! Viu, Atari? O peru, bote! Pelo menos uma coisa, veja por uma parte legal, você não vai mais se preocupar em matar bote. Gente, eu vou fingir que eu sou bote, viu? Beleza. Nome, Dirk! Pum, pum! Cocomindo agora, cocomindo agora. Inder! Olha o bote! Olha, olha! O bote tá de vizinho! Par Cucumi Bom из Cucumin Logo Cucumi Ô iig Congu 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 Econom Pли Congu Peli Congu Pál Ah, ja, 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 ja! Quem bote deve, seu Dem Officer P cucuri que bote é esse que bote é esse mano é o melhor bote mano que bote bonito ai ai carica ai carica bote não consegue fazer essa burla é bote não consegue fazer nenhuma burla é é mais fácil que eu fui agarrar com o coração e vocês me deram um soco vem pedro então ele passou pelo cantinho da parede pedro todos os dias se fosse competição né Ah, mais um ano, você vem na conversão de você de 4 às 10. Tá. E você nem é tão próxima. Ah, eu sei. E aqui, ó. Eu tava com a conversão de 5, amor. Porque você não tava falando. Não, quando o Miguel não tá gravando o vídeo. Mentira, não fala isso, não. Miguel, a próxima eu quero um bote. Em nome de Jesus, por favor, bote um bote. Ah, eu sou um bote. Ah, eu sou um bote. Se cagou. Não é que você não bota, não é que você não bota. Tirei. Vou beber mais água, vou fazer a ASMR de água. Escutem, façam silêncio. A sua resposta é bem calda. Ah, não. Ah, não é que você não bota. Não é que você não bota. Ah, não é que você não bota. Ah, eu sou um bote. Eu sou um bote. Está do lado. Não bota, não é que você não bota. Ah, eu sou um bote. Ah, eu vou pegar uma troca aqui. Uma troca aqui, por favor. E seu bote com skin especial? Eu nunca vi. Valeu. Boa For Saint-Geluia, go go. só tem uma coisa que agarra a pessoa eu abracei meu amigo eu ia dar uma lois com beck, eu tenho uma lois com beck sei que eu buguei ah não como o estambulgaz está contra você? como saber se o estambulgaz está contra você? primeiro você está levando blocos toda hora? você está jogando sozinho jogando blocos 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 no Minecraft quadrado haha me buguei eita eu morri levei eu entra em uma sambulgada vamos começar mais uma partida eu sou um bote gente eu tive pera dá para trás né não, 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 não não, não, não não, não, não eita gente tem que querer sair da partida tem o bote no meu lugar agora tem que querer sair da partida tem um bote no meu lugar tem um bote no meu lugar agora nossa que bote super real esse bote ele tem coisa de caminhar ele é super real meu deus miguel eita pega eita pega é o melhor é o melhor bote que você viu na minha vida pior pior é o melhor 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 não é o melhor eu não Ele consegue Eu tô aí Galera, olha Eu mutei aqui meu microfone Pra falar pra vocês que eu vou criar uma partida De 32 bots E a minha reação deles Bora, bora, bora Eu achei que eu ia ver a reação deles Voltei, galera Vou convidar vocês Aceita Eu sou um bot Sou um bot, gente Sou um bot, gente É sério Que áudio bom, viu Bom Tá cheio Tá cheio Tá cheio 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 Que isso É sério É sério É sério Pique Pique A onda morrendo, véi Uma onda, véi Uma onda, véi Um bot de barriguinha Um bot de barriguinha Um morgando Agora sou eu e você Quem vai ganhar Ah não, pô Ah não Não pode Não pode dar bloco nesse lugar Tá, galera Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho Fazer todas as modificações E tchau Ah, deixa eu só fazer um negócio Gente, agora eu vou desligar, tá, tchau Música 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 Música